O vereador Roque Ferreira, presidente da Comissão Municipal de Direitos Humanos, deu início à audiência. Em atividade desde o ano passado, a Comissão de Bauru levanta informações sobre as violações políticas ocorridas durante os 21 anos de ditadura militar. O que nós queremos é mostrar para a população que isso aconteceu em Bauru. Eles empastelaram o jornal aqui, o Última Hora, quebraram a sucursal inteira. E nós queremos que eles saibam, todos saibam, que aqui existiu essa FAQ, que aqui elementos agiram em nome dos golpistas, que foram, que torturaram, que prenderam, que denunciaram, que invadiram residências, etc. Um dos participantes da audiência foi Clóvis Petit, irmão mais novo de Lúcio, Jaime e Maria Lúcia Petit, militantes mortos na região do Araguaia pelos militares. Até hoje, a família busca informações para encontrar os restos mortais dos irmãos. É um sentimento de frustração, às vezes, de você ver que não está havendo punição aos responsáveis. Nós temos assassinos que cometeram crimes hediondos, crimes de lesa à humanidade, E eles estão aí, impunes, impunes e também sendo remunerados pelo erário público, como se nada tivesse acontecido. Na audiência, os presidentes das comissões estadual e municipal assinaram um acordo de cooperação. O objetivo é que Bauru possa contribuir com os levantamentos de dados e que também possa ter acesso a documentos e informações de bauruenses presos e torturados naquela época. Bauru, que foi o maior entroncamento ferroviário do país, a época do golpe, 49 anos atrás. Que, em 64, foi a região, tirando algumas cidades pernambucanas, carnavelhas, que teve mais presos políticos no país, porque Bauru era a capital da ferrovia e era uma região muito combativa do ponto de vista sindical. Então, Bauru foi uma cidade que teve uma repressão absurda e essa repressão, pouco ou quase nada foi contada. Pouco se sabe disso. Até 2014, a Comissão Nacional da Verdade deve elaborar um relatório com detalhes das violações investigadas. O documento vai contar com contribuições dos estados e dos municípios.